Eu sou a Maria e essa é a Janaína e a gente está aqui hoje para dar para vocês dicas dos produtos básicos que você tem que levar para a sua viagem e mais dicas de aeroporto, para você não ter problema na hora de passar pelo raio-x. A primeira coisa que a gente quer falar para vocês é sobre a quantidade que leva no aeroporto. Então na hora que a gente vai viajar, o que acontece? Você chega no aeroporto, 13 países que eu já visitei, todos funcionaram dessa forma. Eles vão dar um saquinho para você e tem a regra de 100ml. Você não pode levar nenhum produto líquido mais de 100ml. E o que os aeroportos consideram como sendo líquido? Tudo que é pastoso, tudo que é em creme, tudo que é em gel. Então batom é considerado, mesmo batom normal sem ser o líquido, ele é considerado líquido. Rímel é considerado líquido. E todo tipo de gel, produto de cabelo, creme, hidratante, protetor, tudo isso é considerado líquido. Só que isso não pode ultrapassar 100ml, mas também não pode ultrapassar esse saquinho que eles dão. Então uma dica valiosa para você não se perder e ou ter que jogar os seus produtos fora lá no aeroporto, são esses fotinhos aqui. No Brasil você encontra ele em loja de mala, você encontra até em 1,99. Aqui na Irlanda e por toda a Europa, você encontra ele na Primark, que aqui a gente tem o nome de pênis. Custa 1 euro e são esses potinhos transparentes. E ele vem até com etiquetas, para você etiquetar e numerar e saber exatamente o que tem dentro de cada potinho desse. E você coloca tudo dentro do saquinho e sucesso. E agora a Janaína, ela é consultora de imagem, né Janaína? E maquiadora profissional. E ela trouxe aqui os produtos e ela vai falar 10 produtos que você tem que levar para passar uma maquiagem e ficar linda nas viagens, nas fotos, nos passeios todos das viagens. E ela vai aplicar no meu rosto para vocês saberem mais ou menos como que funciona. Então, muito obrigada pelo convite, Maria. Seu vlog é um sucesso, eu adoro o seu canal, as suas dicas são incríveis. E, assim, todo mundo tem uma grande dúvida na hora de viajar, porque quer levar a maleta inteira de maquiagem. Gente, não precisa. Aí eu resumi para vocês e vou falar 10 itens para vocês, que vocês vão arrasar e a maquiagem de vocês vão durar. Quando a gente está viajando, geralmente você vai fazer todos os pontos turísticos e só volta para o hotel no final do dia. Então você acorda, passa aquela maquiagem, arruma o cabelo, vai fazer todas as visitas dos pontos turísticos que você quer. E na metade do dia, acaba a maquiagem. Aí você fica assim, suas fotos tudo tendo que fazer edição. Photoshop, né, migas? Face e tunic, eu sei que vocês usam. Pois é, gente. Com essas dicas que eu vou passar para vocês, esses produtos que são produtos básicos, produtos que... Tem alguns que são um pouco mais caros, mas tem outros que a gente compra lá, muito na Pênis também. Eu gosto de dar muitas dicas de coisas que a gente consegue comprar na Pênis. Baratas, acessíveis e bom. E com uma durabilidade excelente. Então assim, eu cheguei aqui na Irlanda, testei tudo e comprovei alguns produtos que de fato não derretem, tá? Meu Deus, eu vou testar, vou levar pelo menos um pó para retocar. Não é necessário. Eu vou começar aqui mostrando para vocês um item que é de suma importância, gente. Essas buchinhas aqui, aquelas buchinhas que vocês olham coloridinhas na Pênis, em todo lugar de maquiagem, tá? Mas eu vou falar para vocês a melhor, como que vocês vão escolher. Ela não pode ser muito fofinha, porque se ela for muito fofinha, ela não vai prender o produto e não vai poder dar o acabamento. Então você tendo essa buchinha no formato, eu chamo de queijinho, né? Que é um formato assim, triangular, que ela cabe em todos os produtos e dá para você utilizar nos cantinhos dos olhos, na área dos olhos. Dá para utilizar no rosto inteiro. Só não utiliza para passar sombra, tá, gente? Mas para o resto, esse é o grande segredo do acabamento da make, tá? Então, se vocês esquecerem disso, a make de vocês não vai durar tanto quanto eu estou falando aqui. Então é essencial. Na Pênis vende um saquinho com vários tamanhos e formatos que custam acho que 3,50 euros, se eu não me engano. Uma dica para vocês. Jana, mas o que é essencial para que eu possa ter na minha maquiagem um produto de qualidade? Algumas coisas eu indico que são necessárias, que sejam de qualidade. Hoje a gente tem muito corretivo no mercado. Mas o que é um corretivo? Um corretivo é para ter uma alta cobertura. Então, assim, a gente vai viajar, a gente fica cansada, a gente não dorme direito no avião. Então, gente, isso daqui é de extrema importância. É um corretivo de uma alta cobertura. E ele serve para a olheira? Exatamente. Ele serve para a olheira e ele serve para iluminar essa parte aqui de baixo do olho. Eu gosto muito de usar esses de bastões também, só que eu acho que ele derrete muito fácil. Então, esse daqui, ele tem esse potinho. Essa cor é uma cor muito universal. Ele é um corretivo da L'Oreal, o que é o que eu uso para todos os tipos de pele, exceto pele negra, tá? Então, eu uso nas minhas maquiagens profissionais e é um dos meus queridinhos. Ele é tipo uma pomada. Ele custa 8 euros na Bux. 8 euros? Olha, é super acessível. Eu adoro barato. E o bom é que ele dura muito. A durabilidade dele é muito boa. Como ele é em creme e vocês vão utilizar com essa buchinha, vai ser muito prático para vocês. E vocês vão ver que a durabilidade dele é bacana também. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão passar bastante, tá? Não tenha dó do corretivo, tá? O corretivo é para usar muito mesmo. Ai, meu Deus, que parecia que eu fiquei toda branca. Não, depois a gente vai dar um acabamento com a base. Então, pega aqui essa parte. Aí, você vai olhar lá para cima. E aí, vai aplicar uma camada mais grossinha. Fazendo o quê? Um triangulozinho invertido. Para iluminar essa parte. É muito importante a pele da gente estar extremamente limpa, tá? Quando vocês forem começar uma maquiagem, se vocês não tiver como lavar o rosto, use um lencinho umedecido, porque disso depende muito a durabilidade da maquiagem. Outra dica que eu tenho que dar para vocês é que vocês precisam dar atenção na higienização da pele, na limpeza. E também aplicar o protetor solar. Posso aplicar aqui também, ó. Fecha o outro. Nessa parte da própria imóvel, até aqui na parte da sobrancelha. Ai, já, mas tá estranho. Não, ele tem que ficar assim, com essa camada mais grossinha mesmo, para fazer essa alta cobertura. Vocês viram que eu não peguei mais, olha, eu só tô usando o resíduo que ficou aqui na minha bochinha. Eu não tô pegando mais produto. Ele, se você tiver algum pedacinho assim, ó, mais vermelhinho, igual ela tem aqui, ou se tiver alguma espinha, dá para cobrir tudo, gente. Pode passar. Aqui também eu gosto de passar no centro da testa, que também dá aquela iluminada, tá? Gente, a gente mudou a posição da câmera um pouquinho, para vocês poderem ver um pouco melhor. E aí agora, a segunda parte é passar a base. Se você transferiu para o seu potinho, não tem problema, você pode passar com a mão, usando os dedos, tá? E depois você faz o acabamento com a buchinha. Eu vou pegar a base, a gente tá aplicando aqui. Essa cor que eu tô utilizando é a NW22. Uma dica para vocês, gente, que a nossa pele do Brasil, ela tem um fundo amarelinho, tá? As bases da MAC que tem NW, elas são mais pele rosadas. Então, a gente sempre tem que comprar o NC. Ah, isso é o nome da base da hora de comprar? É, é o nome. Que legal isso. E o valor dessa, você sabe, mais ou menos? Olha, essa daqui, acho que tá em torno de uns 30 euros. Tava 29, 30 euros. Se vocês usarem corretamente com essa buchinha, gente, eu não sei se vocês perceberam. Eu só peguei uma vez, ó. Eu não tô mais passando base. Então, não é a quantidade de produto que vocês vão passar que vai garantir a durabilidade e a cobertura da pele, tá? Depois que a gente passou a base, a gente vai vir com o pó. Eu gosto de utilizar esse pó da Vichy, da Dermablend, que ele tem uma alta cobertura e a gente precisa, né, pras nossas viagens. Ele vem uma buchinha aqui também, mas se você não quiser levar, você pode utilizar qual? Aquela buchinha de sempre. Aí, ó, você já tem que vir pra dar o acabamento e aí você vai dando leve batidinhas também e aplicando. Gente, lembrando que passa bem pertinho aqui, tá? Do cabelo, pra não ficar aquela faixa. Aí a gente vai aplicando. Aplica na pálpebra móvel também pra não ficar aquelas marquinhas, sabe? De base. Então a gente já selou com pó. Aí depois a gente vai passar o nosso blush. A dica que eu dou pra vocês de blush é vocês comprarem um blush bronzão. Esse daqui eu comprei na pênis. Tem os blushes lá de 2 euros, 3 euros. E aqui a gente gosta muito de usar iluminador. Então vocês podem comprar um pincelzinho assim, bem pequenininho mesmo pra aplicar o blush. Tipo uma buchinha, que é a única coisa que não dá pra aplicar com essa buchinha aqui. Porque eu preciso dessas cerdas, tá? Não precisa comprar aquele pincel puff enorme. Esse aqui é um básico. Então você aplica o produto. Sempre tira o excesso, tá? No dorso da mão pra não ficar aquelas bolas assim, parecendo que vocês aplicaram muito blush. E o valor desse, você sabe? Esse daqui também, é nessa faixa. É de 2,53. Ah, tá. Todos eles. E na pênis tem uma gama desses. Bom, gente, basicamente, é isso. Agora a gente só vai passar o rímel e o delineador e você tá pronta pra abalar. Agora uma dica importante pra finalizar a make-up, que não deixa ela derreter, é esse aqui, ó. O Finish Powder. Esse daqui eu comprei na pênis, tem na Boots, tá? Tem um famosérmio, é o mesmo aquele famosérmio da Criolan, que é carésimo no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Mas o que ele é, gente? Sabe aquele pó tipo banana? Só que ele... Ah, as cardáxias também são famosas, né? É, as cardáxias que são famosas usam muito, porque elas usam pra fazer a marcação. Esse daqui é o branco translúcido, tá escrito mesmo, Finish Powder, tá? Como que foi? Esse daqui, você vai achar por uns 4,50 euros. Mas ele é um potão e ele dura muito. E aí você vai usar o mesmo pincelzinho que você utilizou blush, tá? Aí você passa onde? Eu vou passar aqui na teta, é, os lugares onde fica mais, é, com mais oleosidade. Então eu passo bastante aqui, porque ele vai deixar a pele mais sequinha e não vai deixar ela transferir. E sabe aquela coisa que você passa a mão e aí você vai cumprimentar a pessoa suja de maquiagem? Isso aqui deixa não transferir. Aí você abre o olho, olha ela pra cima, passa também aqui, debaixo do olho. Você vai aplicar, na verdade, no seu rosto todo, tá, gente? Mas cuidado, porque ele vem... ele é muito, muito, muito fininho. Então, assim, pra não desperdiçar, eu gosto de fazer o quê? Passar aqui, ó, na tampinha, sabe? Eu passo um pouquinho na tampinha e vou pegando da tampinha e aplicando. Pra dar aquele olhar lindo, maravilhoso, pra você não precisar passar sombra, você vai usar esse delineador, delineador de caneta, tá? É... esses delineadores você encontra os bons que eu gosto na Too Faced. Tem um lá que chama até iCat, que ele já tem o formato mais retinho. Tipo um carimbinho. Tipo um carimbinho que... Poxa, Jana, eu não sei passar o delineador. O único momento que você vai puxar o cantinho do seu olho é nesse momento pra passar o delineador. Então você começa ele aqui do cantinho. Então você traça sem puxar muito, bem no cantinho. E depois começa bem fininho. E aí você vai voltando. Não precisa fazer aquele olho de gato. Só rente aos cílios pra dar uma escurecida na raiz dos seus cílios. Às vezes eu passo, ninguém nem consegue nem ver que eu tô com o olho esfumadinho. Mas é só pra dar um tchan, tá? Aqui eu vou passar do outro lado, então... Agora, outra coisa que eu gosto muito, gente, é o olhar maro. Né? O olhar de estudo, com aqueles cílios maravilhosos. Então se você não tem um cílios glamuroso, muita quantidade de cílios, você pode comprar esse rímel que é bafo da Ancome. Ele chama Virtuose e ele deixa os cílios gigantescos, gigantescos. Mas ele é uma fritona. Não, ele custa 23 euros, mas ele dura, tipo, um ano. Ah, então tá bom. É. Olha eu preocupada, gente. Eu tô preocupada com a gente gastando dinheiro. Não pode gastar. Não, porque assim, essa é a segunda dica de produto que eu dou, que tem que ser bom. Pra poder passar o rímel, você passa com o olhar, olhando pra frente. E aí você vai entrelaçar os cílios e puxar pra cima. Entrelaça e puxa. Aí dá pra fazer aqueles cílios de boneca também. Olha pra cima. E aí a gente passa aqui embaixo. Ah, Jana, passei rápido, borrei. O que que eu faço? Só pegar o cotonetezinho seco mesmo e passar embaixo. Gente, é o seguinte. Rímel, você vai brincando com o rímel. Quanto maior você quiser os cílios, mais você vai passando. E aí, gente, é isso. Só tá faltando agora o nosso batom. Batom. Que cor de batom, Jana, que eu levo? Gente, sempre um nude, tá? A MAC tem uns maravilhosos, que eu gosto muito, que chama Fox. Esse daqui que eu tô usando, ó, é super natural. É o Velvet Ted. Então, assim, é coisa simples. Só dá uma passadinha. Ele é mate, eu gosto do mate pra quê? Pra não ter que ficar retocando o batom, tá? Pronto, gente. É isso. A nossa maquiagem super básica, com os 10 produtos incríveis, pra você arrasar. E todos eles cabem nesse saquinho, ainda vai sobrar espaço. Se você usar a dica que a gente deu da Primark, da Pênis. E muito obrigada por terem assistido o vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!